Eu estava assistindo o filme, aí a Fernanda se esticou no sofá, eu chamei e ela disse, não, vai dormir, aí ela estava cochilando, vai dormir na cama, já vou, vou já. Aí quando eu saí, eu não entendi um pedacinho, quando eu cheguei lá, ela estava dormindo, me chamei, 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 bati em ela, bati, mexi no braço, não acordava, olhei se ela estava respirando. E ela estava como, deitada? Desse jeito? Sim, eu com medo, as pães tiradas, as pães tiradas, eu peguei a mão na perra dela, ela se levantava, não acordava, mexia no braço de cima, e a noite se acordava. Não acordava, velho? Não, bateu, bateu, tá, na mão dela, tá, e ela não acordava. E aí, o que tu fez? Esperei, esperei, até a menina que ainda chegou. E por que ela estava dormindo no sofá? Ela estava sentindo, mas eu até dormindo, não se acordou mais. E como foi que ela acordou depois? Quando ela chegou, ela disse, mãe, 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 ela não se acorda não. Ela não se acorda não. Aí, balançou, 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 ela tá armando ela, balançou, ela virou assim, é assim, até ela acondou. Aí, ela sacou assim, passa, o diretor, passa, nem fala o que nem passa, eu só... Sonâmbula. Não, não disse o que, ela tinha não, eu estava pensando que você tinha que ter remota. Você era o que, você tinha que ter remota. Por que? É assim, aí eu peguei, eu peguei, olha, eu peguei o cabeçadinho, ela tem uma travesseira aqui, porque ela já estava enchendo, né, porque ela não acondou. Vai, meu Deus Eu vou perguntar a Léo, André Vou perguntar Meu amor, foi